Aplausos 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 quando a gente rodou, quando a gente filmou e quando a Mariana montou a gente estabeleceu um território e o filme ficou pronto então, enfim, espero que vocês gostem a última coisa é que a gente está faltando aqui no palco junto com a gente o Pedro fez a fotografia a Mariana Cezosa fez o nosso cartaz a Mariana Bárbara Cezosa fez o nosso cartaz está lindo o cartaz, está lindo está lindo, né? está lindo enfim, as presentes estão faltando estão a Bular e a da Maria Bethânia que lê os poemas do Bular do filme a Bethânia está ensaiando para um show novo que é uma bela razão para não estar aqui já que todos iremos vê-la o Bular está super equipado, mandou um beijo enfim, está super feito de homenagem queríamos estar aqui, mas está em casa de cama então, vamos homenageá-lo sem ele, a gente espera que vocês gostem obrigada eu não me peço por meu nome e por ele obrigado, meu amor a mostra a mostra a mostra